Você é feio, burro e chato Pelo menos eu não sou adotado Mamãe te achou no lixo Inferno O que foi agora? O Rafael falou que eu fui exato no lixo É mentira, é ele que foi Então eu sou adotado? Claro que não, quem seria louco aponta de adotar você